Oi amor, eu tô indo trabalhar, tá? Eu já fiz o almoço, tá prontinho em cima lá do fogão, tá? Aí como você tá de folga, você depois que almoçar, você tampa a panela, tá? Pra que não caia nada dentro. Ah, dá uma olhadinha também nas crianças, você sabe que eu volto só à noite, tá? Lá pras 10, 11 horas de noite. Tô entendendo bem, você fez almoço e não colocou no prato pra mim, você tá de brincadeira, né? Eu sabia que você não devia trabalhar, porque agora eu não sou mais sua prioridade. Sua prioridade tá sendo o seu trabalho, mas ó, fica sabendo que você não vai sair daqui de casa enquanto você não voltar lá na beira daquele fogão, colocar a comida pra mim e trazer aqui. Porque ó, eu não vou nem comer em volta da mesa, eu quero comer aqui na sala hoje. Então, você agiliza logo e vai tirando seu cavalinho da chuva, viu? Porque eu casei e fui com mulher pra me servir 24 horas por dia, você tá entendendo? Porque essa é a obrigação de mulher, porque lá na casa da minha mãe, eu nunca fui na beira do fogão pra comida pra mim e minha mãe aprendeu, foi com meu pai. Meu pai era tratado como um príncipe lá, nunca colocou comida pra ele. E lá pra mim, muitas das vezes, ela colocava e só me chamava, quando não levava na cama. Mas é isso que dá, casar com essas mulher modernas, que acham que tem que trabalhar fora, que tem que ter os direitos iguais, mas isso tá errado. O dever da mulher é cuidar dos deveres de casa, do marido e não ir trabalhar fora. Mas não se iluda não, viu? Porque comigo isso não cola. Eu sou das antigas e mulher minha tem que andar na linha, tem que fazer os meus gostos, tá entendendo? Meu querido, o que eu vim te dizer foi que a comida está pronta. Se você quiser comer, você vai lá e coloca, porque se você tivesse com fome, você já tinha ido, tá? E ó, você casou comigo, eu estou indo trabalhar, é pra te ajudar. Não é só pra mim, você sabe, né? Porque se eu deixar, você não dá conta de cuidar dessa casa sozinha, muito menos de me dar alguma coisa. Então eu preciso trabalhar sim, e você tem que me ajudar. E se você quiser comer, você vai colocar no prato sim e comer, tá? Porque eu não sou sua mamãe não, tá? E se você tá com saudade dela, você pega e volta pra casa dela, tá? Porque comigo isso não rola, tá, meu querido? Agora, me dê licença que eu tô indo trabalhar, porque eu preciso. Não é por luxo, nem por hobby, não. Não é por luxo, nem por favor.